Olha os pandas laranjinha, acharam o pé ali, e nem falaram. O mano tá aí, né, traíra, procurando ouro. Em busca do quê? Ouro. Ouro? Vai achar um jesuíta lá. O ouro eu não achei, mas quem derrubou tava na frente. Então tá, galerinha, vamos ver se achamos alguma coisa aí, ó. Ah, até agora é só brita. Só brita? Brita, brita. Brita, brita. Brita, brita. Vamos dar um brito lá, parei. É doce, tá laranja aí ou outra aí? Doce é doce. Ahn? Doce é doce. Ahn? Dá um aparelho. Tá vendo? Ih, aparelho. O que que deu aí? Ah, tá brilhando aí. Vamos ver. Olha o que que achou esse cara, velho. Ouro. Tem ouro aí. Ouro? Aqui ó. Ouro. Só se ele tiver no... Só se ele tiver... Pedaço de relógio. Ó. Uma relíquia. Mas é bom, pelo menos? Funcionando não tá. Ó, tá com o velório. Com o Cassio? Vai pro bolso. Vai pro bolso. Tem mais nada? Vai ter a pulseira. E o cara não parar de chupar laranja e nem me disse onde era o pé, né? Mas vamos ver. Ó. Ó, peixinho da terra. Que que é? Sei lá. Vamos ver. Parece velhinha. Parece ser um negócio daqueles de... Será que é ouro? De brinco, acho. Arebentou ali. Acho que é prata. É o zinco que usava isso aí. Outra ilha. Não parece ser uma... Uma... Negócio daquele de cavalo? Como é que bota nos pés? Os índios usavam. Os índios usavam na orelha. É os índios? Os índios usavam na orelha. Os índios usavam na orelha isso aí. No nariz? No nariz. Não, eu acho que é prata. No nariz. No nariz. Os índios usavam isso aí. Prata. Prata vai pro bolso. Prata? É prata, é? Eu acho que é prata. Os índios já... Os índios já trabalhavam com prata. É? Não, e o pé de laranja ali nem me disse que tava ali. É, mas eu vou ali daqui a pouco, galera. Olha, e o cara tá indo lá na procura. Tá aí a pescaria hoje, não deu lado, é? Eu não peguei. O pé de laranja. Ó, mas tá com o cara em cima das costas. Ó, o pé de laranja. Nossa, aquele lá tá carregado. E tu, traíra? Pegou muito peixe? 5, 6 piadas. 5, 6 piadas. Dom Pedro I tá lá em cima, ó. Opa, opa, opa. Apitou. 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 Ó. Ó. Opa. Ó. O que que é isso aí? Cartucho. Um cartucho. Do que que é? Um cartucho. É novo ou é antigo? Um cartucho velho. Bem? Um cartucho. Mas isso aí parece ser ouro, né? Ah, é. Um cartucho de metal. Um cartucho tá com as puletas. Não atiraram, mas não tá carregado, ó. Ui. Até mirou pra mim o cara. Ó aí. Ó aí, ó, ó. Ó macaco. Olha o que que achou. Um cartucho. Um cartucho. Um cartucho calibre 24. 24? Vem de quatro. Vem de quatro. Não existe, rapaz. Não existe. Fica aí que eu vou bater as puletas na paleta. Tá louco, ó. Vem isso aí, então. Ah, tá louco, ó. Bate pro chão, então. Pra onde que ia fazer? Não, mas não tem nada. Pode ficar. Não, não. Agora vamos lá apanhar laranja. Vamos apanhar laranja agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá secar o pé de laranja. Eles ficam lá, ó. 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 Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar coisa, ó. Aquilo lá parece provisor. Pô, mas tem outra laranjinha. Ah, mas como é que eu vou pegar essa laranja aí? Ih, tem um galho ali. Ah, tem um galho aqui, ó. Ó. Ah, tem um galho aí, ó. Vamos apanhar laranja. Ah, ele tinha até o galho. Nossa, mas pegou um galho de espinha ainda não. É, o único que tinha ainda. Ah, devia de ser o único, é. Aí, ó. Os caras lá apanhando, catando ouro e nós apanhando laranja. Não, e tem um baita de um pé aí, né? Sim. Olha lá em cima, quanto que tem lá, cara? Hã? Tem, lá em cima tem. Hã? Olha lá. Pessoal, essa aí é a famosa laranja crava. Ih, tá se sumindo essa laranja. É. Chupando a laranjinha nossa e doce mesmo, hein? É. É. Eu vou subir lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou subir lá em cima lá, ó. Pra apanhar aquelas quatro laranjas lá, ó. Lá em cima lá, ó. É doce enxuta. É doce enxuta, né? O meu amigo vai fazer a... Aí. Filmar, ó. Subir lá em cima lá, ó. Apanhar aquelas laranjas lá, ó. Vou deixar a bolsa aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Consegue, né? Quarenta anos. Consegue, né? Ah! Ai! Ai! Que tu por laranja e porco por merda é a mesma coisa. Ah, pessoal. Eu gosto de uma laranja crava. Aí, ó. Aí, ó. Ah, é laranjinha dessa daqui, ó. Não era criança outra aí. Eu fazia assim, ó. É. Ah, eu gostava muito também. Ah, a pessoa ficando velha, ela perdendo o gosto. Tá perdendo o gosto. Tá perdendo o gosto. Tá perdendo o gosto das coisas. É laranjinha. Aí. Vou deixar... Vou deixar as platas aí para os tias, né? Ah, sim. Dá. Os bichinhos também querem comer. Oh! Ah! Aí, ó. Oh! Olha ali, ó. Olha a laranja bonita. E agora vamos lá ver se vocês acharam alguma coisa? Estão lá indo, ó. Vamos lá. Até lá. Opa! 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 A arinha fofa! O que que é? Dá uma olhadinha ali, macaco. Aqui. É amarelo? O que que é, macaco? Ó! Não tá pitando ainda. Vou levar pra alguém ver isso aqui. O que que é isso aí? Olha ali, é amarelo? Amarelo. O que que é? É ouro? Não sei. É, tu que é um cara... Epa! Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver o... Então esse equipamento tá coisado pra quê? Pra quê? Pra que que é? Pra metal? Pra ter prego. Mas essa coisa amarela aqui eu vou levar. Então leva, leva pra ver. Ainda mais coisa amarela, ó. Olha aí, ó. Olha ali o arão. Bate o jogo que eu vou na compra. Olha aqui, ó. Tem uma pedrinha redonda. Aí, ó. Falou, galera aí do JJ Pássaros do Sul. Abraço. Se você gostou aí do vídeo do nosso amigo aí, ó. Vê seu joinha, compartilha e se inscreva, né, ô Pericano? Vai querer ver o vídeo sem deixar um joinha. Deixa um joinha, né? Deixa um joinha, né? Ah, e se inscreve, né? Se inscreve, né? Ah, sim. Vai, né? Bagando, hein? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui nós viemos pra cá, galera. Agora vamos pra lá. Ai, ai, ai. Que perguinha. Que perguinha. Que perguinha.